É assim, ó Futuro cidadão do céu, andarei em ruas de ouro Eu tô fazendo meu papel, pois lá no céu terei tesouro Sacrificio rasgou o velho Me tirou do fundo do poço, o inimigo quer me enganar Mas tô ligeiro, eu não sou, vou dançar na presença do pai Fé que o inimigo cai Jesus morreu pra mim, entra no reino da paz O Espírito Santo me deixa sagaz Servo de Deus, sempre derrotando Satanás Servo do Senhor, mas tô tão pequenininho O meu Salvador me amou, por isso se entregou por mim Foi naquela cruz que ele me salvou Do pecado ele me livrou Ando sempre protegido, com Jesus não tem calor Filho, entregue sua ansiedade a mim Só eu posso te curar Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te dar todo amor Filho, eu sempre te dei valor Meu filho, por você se entregou Como é que é? A palavra o que mesmo? A palavra te atravessa Ou tu acerta ou tu erra Não tem conversa, nem segue mais a palavra Menos em já se esqueceu das promessas O inimigo mexe com a tua mente Fala pra tu, recarrega o pente Mas pra quem tá firmado na palavra Nego, cê sabe, em nós é diferente O futuro cidadão do céu Andarei em ruas de ouro Eu tô fazendo o meu papel Pois lá no céu terei tesouro Sacrificio rasgou o velho Me tirou do fundo do posto O inimigo quer me enganar Mas tô ligeiro, eu não sou Vou dançar na presença do Pai Fé que o inimigo cai Jesus morreu pra mim, entra no reino da paz O Espírito Santo me deixa sagaz Servo de Deus, sempre derrotando Satanás Servo do Senhor, mas tô tão pequeninim O meu Salvador me amou, por isso se entregou por mim Foi naquela cruz que ele me salvou Do pecado ele me livrou Ando sempre protegido Com Jesus não tem caô Sempre com a Bíblia debaixo do braço Pros menoresim tô pregando a palavra Resistindo às tentações do diabo O inimigo não arruma nada Senhor, perdoei todos os meus pecados Eu tô tentando ser alguém melhor Algumas vezes eu tenho falhado Eu reconheço que eu venho do pó Quantas coisas na minha mente Tem me deixado aflito Toda minha ansiedade Eu entreguei a Cristo Eu não sou ninguém O meu Senhor é É o mesmo da época de Noé Tu precisa enxergar com os olhos da fé Pregue sua vida a Jesus de Nazaré C-C-C-Casa Tchau 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 Tchau